Eu não aguento mais, é todo dia a mesma coisa, é você jogando futebol, assistindo futebol, jogando videogame, que vida é essa? Você não me dá atenção mais, chega, pra mim deu, não aguento mais, seja feliz, viu? Ai meu Deus, eu esqueci meu celular! Não me deixe, não me deixe, não me deixe!